Rapaziada, mais um dia de guerra e esse aqui o guerra... Rapaziada, mais um dia de guerra e esse guerra aqui vai estar saindo no meu canal principal só pra fazer um teste mesmo. Enfim, rapaziada, bom, já começa tudo doido porque eu não sei o motivo de eu ter tudo isso de pão, tá? Não me pergunte tudo isso de pão. E começa mais doida ainda porque eu quero evoluir esse meu Sharingan, tá ligado? E eu vou tentar evoluir, eu tava fazendo aqui o Bia Kugan, mas eu quero evoluir o meu Sharingan, mano. Eu tenho esse daqui, falta... Ah, Mega Chakra. Pô, mas eu tenho Mega Chakra, não tenho? Calma aí, Mega Chakra GG. Tá, vamos evoluir então o meu Sharingan, só quero evoluir porque eu acho que chegou um modo novo. Deixa eu ver aqui pra fazer o Eterno, eu preciso do Hiper Chakra. Eu tenho alguns Hiper? Ah, eu tenho pouquinho, tá? Então vamos guardar esse Hiper, vamos fazer agora esse meu Sharingan. Ih, tem outro modo novos do Crazy, galera. Deixa eu ver, tem Rinnegan, né? Chegou Rinnegan e eu quero ver o Rinnegan que chegou. Sharingan, Rinnegan vermelho... Pô, chegou muito modo novo, mano, mas eu queria saber o que chegou. Sim, tipo, demais do Crazy, tá ligado? Mas eu acho que eu vou fazer o meu Karma, mano. Só isso, mano. Eu acho que eu vou tentar fazer o meu Karma. Tá, eu fiz aqui o meu Sharingan, então vamos estar guardando porque... Eu acho que pra fazer o Rinne Sharingan, precisa do meu Sharingan. Na real, não sei. Vamos ver aqui. Rinne... Ah, Kakashi... Uh... Calma aí. Rinnegan Supremo tem Shii... Kan... Oshii... Sasuke... Gabis... Shisui... Cadê o meu? Cadê o meu? Ah, o meu Sukuna Rikona... Ah, eu vou precisar do meu Karma, então. E Byaku-Gama Tsutsuki. Caraca, vamos ver. Karma do Crazy. Vou fazer o meu Karma. Pô, já consigo fazer o meu Karma, mano. Calma, não. Na real, tá faltando Byaku-Gama Tsutsuki. Calma, Byaku-Gama Tsutsuki. Tá faltando... Ah, negócio de Hyuga. E pote Tsutsuki, mano. Ah, galera, sério que eu vou precisar desse pote, velho. Nossa, vou ter que ir atrás de um monte de coisa, galera. Bom, na real, não vou ter que ir atrás de um monte de coisa, não, galera. Não vou ter que ir atrás de um monte de coisa. Mas já vamos colocar isso daqui. Vamos guardar tudo. Guarda isso. E isso... Tá, eu acho que eu só vou abrir. Mano, eu tenho pilhagem, né? Tá. Eu vou ter que derrotar um Otsutsuki rápido. E também derrotar alguns Ryugas. Tá, Otsutsuki não vai ser tão problema. Vem, Otsutsuki. Eu vou ter que trazer ele pra cá, né? Ah, sério isso? Eu já dou um mega dano nele, galera. Então é GG. Vai, Otsutsuki. Vai de base. Pronto, já foi de base. Uh. Tá, eu preciso derrotar um Ryugas. Aí. Nice. Derrotei aqui o Neji. Eu nem sei o que tinha o Neji fazendo aqui. Nossa, tem alguém na minha base. Meu Deus. Deixa eu equipar meu modo. E eu vou precisar de areia. Mano, eu quero ver como eu vou conseguir areia, galera. Na luck. GG, na luck. Tá, tem que ter sorte de vir areia, galera. É difícil. Ou pelo menos vir vidro, né? Tá, eu disparo a boa. GG. Galera, eu preciso de areia, mano. É, e ela veio boa mesmo. Galera, acho que eu peguei vidro. Ah, não era vidro, não. E areia eu só pego do Nether. Tá, eu preciso de fornalha. Então, vamos pegar fornalha. Cap. Peguei. GG, 5 caps. Tá, eu preciso de areia, galera. Vamos guardar minhas capes. Bom, rapaziada. Eu preciso muito de areia, mano. Talvez eu vou ter que sair de Konoha pra conseguir areia. Bom, agora é hora de eu meter o Furtus, né, galera? Será que ele tem areia? Não. Bom, ele não tem areia, não. Caraca, velho. Boa, veneno. O game me bugou. Galera, veneno me deu vidro. Nossa, eu tô muito travado. Meu Deus. Nossa. Tá, eu tô muito travado. Valeu, vou mandar. Nossa, mas eu tô muito travado. Tô muito travado. Meu Deus. Nossa, mas olha isso. Olha o lag que eu tô. Meu Deus. Nossa, galera. Eu tô meio que lag é esse. Nossa, acho que explodiram algo de novo, galera. Galera, reiniciei aqui, mano. E consegui perder um pouco do lag esse pá, mano. Tá. Fiz duas aqui que eu preciso. Vamos guardar essas coisas. Nossa, mas eu não sei o porquê eu tô com tanto pão, galera. Meu Deus. Vou usar esse aqui. Tá, galera. Depois do PVP, eu sei lá o que eu faço, velho. Nossa, mas tá muito lag. Nossa senhora. O que eu tô fazendo aqui? Veneno. Bom, vamos lá. Tá, eu tenho uma capa a usar. E eu não me arrependo. Não vou me arrepender, na real. Beleza. Vou atrás do gabislaw. Ih, eu tô sem armadura total, galera. Tá, não vou me preocupar com isso, não. Uh. Na real, eu posso me preocupar assim com isso, né, velho. Beleza. Vamos quebrar aqui. Tá, joga isso daqui fora. GG. E eu tenho que pegar e fazer outra armadura. Nice. Aê, galera. Agora sim, tamo on. Tá, eu não tenho um negócio pra fugir com elitra. Então, beleza. Agora eu vou ter que saber jogar bem. Nice, duas poções de cura. Agora é saber jogar bem, galera. Agora é saber jogar muito bem, tá ligado? Bora. Tô com o meu modo. Eu não posso perder esse modo. Se bem que eu tenho outro modo ali meu, já encaminhado pra fazer. Mas... Ah, veneno morreu por Inê. Inê deve estar por aqui, velho. Inê tem certeza que tá por aqui. Calma. Então, eu tenho que ficar muito atento, velho. Cara, eu quero só tirar uns PVP hoje. Eu, na real, só queria fazer o meu modo. Só que eu crachei, velho. Putz, eu tava com tanta vontade de fazer o meu modo, cara. Só queria construir o meu modo em paz, tá ligado? Eu construí não, né? Mas craftar o meu modo em paz, mano. Só que eu nunca tenho essa paz, velho. Tá, vamos ter que jogar... Jogar daqui fora, infelizmente. Pega isso. Bom. Fica atento. Tá, galera. Fica atento, velho. GG. Oi, eu ouvi falar que tem um doido aí falando que ganha de mim até na picareta, mano. Contar com o modo mais forte é mais fácil mesmo ganhar de mim na picareta, né, velho? De modo de igual pra igual eu duvido ganhar de mim na picareta. Só respondendo mesmo, mano. Opa. Hum, tem gente aqui. Beleza. Drank. Tá, pra derrotar o Drank vai ser fácil, galera. Até porque é o Drank, né, mano? Tão bom. Jogando o Erpio. Com o meu cap. Beleza. Mano, ser jogador... Mano, treinar PVP foi a melhor coisa que eu fiz, velho. Nossa, olha isso. Olha isso. Mano, eu tô arrebentando o Drank. Já era? Já era, Drankão. Ih. Pronto. Tá. Pega o modo dele. GG. Pega o Zerirpio. Tá. Nossa senhora. Ué, ele tá chorando, mano. Ele tá chorando, mano. Ele tá chorando, mas... Pô, vocês viram eu batendo no meu mouse, mano? Vocês viram eu batendo no meu mouse, galera? Vocês viram, velho? Tá, deixa eu guardar meu Sharingan. Beleza. E vou usar o do Drank. Cara, o Drank tá me acusando de hack, mano. Já é a segunda pessoa que me acusa de hack, mano. E dá pra ouvir o barulho do meu mouse, velho. Dá pra ouvir, mano. Caraca, mano. É a segunda pessoa que me acusa de hack, mano. No segundo guerra seguido? Como assim, mano? Tô me acusando de hack, velho. Caraca, mano. Que nada a ver isso, velho. E vocês viram? Eu só tô treinando meu PVP. Eu só tô treinando meu PVP, mano. Mais nada, velho. Tô treinando meu PVP e sendo acusado de hack, mano. Como assim, cara? Pô. Ah, chatão isso, né, velho? Bom, o Pablo me chamou PVP e eu falei que eu tô no portão de Konoha, mano. Pode ser uma emboscada, tá ligado? Mas vamos lá. Oxi, velho. Tá, isso daqui é a poção de vida. Isso daqui é de força, então joga fora. Vamos usar uma de fogo também. De fogo é boa. Os caras querem fazer emboscada, mano. Os caras, a certeza, querem fazer uma emboscada, mano. Mano, eu tenho quase certeza que isso daqui vai ser emboscada. Mas eu vou tirar PVP com o Pablo. Bom, eu acho que os caras vão vir em 2v1, tá ligado, rapaziada? Mas vamos lá, né? Eu já falei que eu tô com... Quero ir pra treta. Eu tô com o modo do Drank também, mano. Então, não tô me importando muito, tá ligado? Meu modo eu já guardei. Olha ali. Eu até enchi também. Bom, tem quem? Tem três pessoas? Bom, acho que tem três pessoas, velho. Bom, tô aqui também. Tô aqui, tô aqui. Não, tô... Ó, só tá aí você aqui. Calma aí, na parte. Mano, eu vi três pessoas. Eu vi você, o Lost ali e o Tenchi ali. Não, mano, você pode procurar um mapa tudo, velho. Tá bom, procurei. Tá, pode ir então. Não, não sei, vai dar consciência de cada um. Calma aí, deixa eu... Posso reativar aqui o modo? Porque até eu cheguei aqui, cancelou tudo. Posso? Vou reativar o meu também. Reativa o seu aí. Vamos PRP justão, vamos PRP justão. Não, sobe. Demorou? Aham. Vamos. Esse modo Kurama tem força quanto? Eu nem lembro, mano. Ah, cara, tem uma força aí, mano. Dá nada, vai, vamos aí. Vamos? Vamos. Tá comendo o Cap já? Óbvio. Então come o Cap aí. Vamos ver. Vem, filho. Beleza. A força da Kurama é fortinho o modo, mano. É fortinho? Fortinho, fortinho. Então não vale correr, tá? Não, sobe. Beleza. Tá. Acho que agora eu vou ter que comer a minha Capzinha, hein. Você tem que comer sua Cap? Por quê, mano? Porque sim, você comeu uma, comeu a minha. Pronto, igual pra igual agora. Tá igual pra igual? Aham. Ah, se você acha que dá pra igual pra igual, tá suave, pô. Não, se você ganhar, parabéns, eu fui honesto. Não, não, tá sendo honesto, tá sendo honesto. Não, tô sendo suave, pô. Não tem outro que eu roubar com você, mano. Você é meu amigo, mano. Então tá bom. Sem correr, sem correr, sem correr. Não, é verdade, verdade, verdade. Sem correr, sem correr. Beleza. Verdade. Não, morri, ó. Mas ó. Beleza, GG. Não, GG, GG. Agora já chegou um loucão aqui me batendo. Calma aí, deixa eu regenerar e já vou PVP. Pronto, rapaziada. Tô tirando agora o PVP aqui com o Inês, já. Ai, buguei. Achei que eu tinha parado de clicar. Nossa, que modo forte é esse? Meu Deus. Ah, ele tá com o Sukuna Ricona nele. Ah, GG, já tirei meu PVP, mano. Bom, agora eu acho que eu vi que eu não tô bugado, véi. Tirei meu PVP, mano, pelo menos. O cara só pegou restinho. Bom, ele não pegou nada, pelo menos isso. Cara, a única coisa que eu realmente quero fazer agora é craftar o meu modo, tá ligado? Eu quero só craftar o meu modo, mano. Eu não perdi nada. Eu usei, perdi o modo do Drunk ali que eu consegui, mas não tem problema. Usei uma espada reserva também. Eu quero só craftar o meu modo. Nossa, mas aquele modo do Inês tá forte. E o pior é que eu consigo fazer um modo igual, tá ligado? Eu vou voltar lá pra minha base e eu vou tentar fazer um modo igual. Foi praticamente isso, mano. Foi praticamente isso. Ganhei do Pablo, ganhei do Drunk. É, por de punho nele. O modo que eu quero fazer ele tá usando, pra mandar bem real, é o modo que eu quero fazer. E eu vou voltar pra minha base pra ver se eu consigo fazer esse modo. Então, não tem muito problema isso. Bom, rapaziada, os doidos tão tretando lá. O que que eu vou fazer? Vou logo fazer meu negócio, véi. Ah, chega de bagunça. Eles tão lá no Hokage tudo brigando. Eu quero fazer só essas minhas coisinhas, tá? Eu preciso desse chakra normal. E eu tenho que fazer o mais rápido possível enquanto eles continuam lá brigando, né? Fazer o de Otsutsuki. O que que eu preciso? Eu preciso de dois. Certinho, dois. Agora guarda. Eu tenho que fazer depois qual? Ah, dois de Ryuga. Cadê? Pronto. Sangue Ryuga. E dois. GG. Agora eu pego isso e pego meu Byakugan. Tá faltando Mega Chakra. Pega dois aqui. Vamos tentar fazer. Enquanto eles tão lá brigando. Byakugan, Otsutsuki. GG. Agora pra fazer o meu Karma, galera, o que que falta? Tá. Falta Mega Chakra, dois Hyper Chakra e alguns lendários. Tá. Hyper eu pego três. Quatro. Vai Mega. Cadê Mega? Eu já tenho alguns. Chakra normal. Mega. Pega quatro também, que eu acho que é o suficiente. Vamos fazer aqui o meu. Tá faltando. Byakugan, Otsutsuki. Cadê o meu Byakugan, Otsutsuki? Ah, tá aqui. GG. Faço o meu Karma. Pronto. Tá o meu Karma aqui. E... Dois. Dois. Mais dois Otsutsuki. Caraca, eu vou ter que ir atrás de mais dois Otsutsuki. Eu vou ter que derrotar outro Otsutsuki. Pô. Caraca, mano. Eu achei que já ia acabar o meu modo, velho. Eu preciso derrotar mais um Otsutsuki. Ah, eu vou lá derrotar, mano. Eu vou sem minha espada de pilhagem mesmo, tá ligado? E vou lá derrotar. Ah, eu acho que eu fiz um Sharingan, né? Pô, é. Fiz o Sharingan não, né? Eu consegui esse Sharingan aí no chão e eu vou estar usando esse Sharingan pra matar o Otsutsutsuki, velho. Não tô nem aí, mano. Vou aproveitar e vou derrotar o Otsutsuki bem rápido. Nossa, se o Ninja tá demorando assim, imagina um Otsutsuki, cara. É, vai ser meio chatinho. Mas vamos lá derrotar um Otsutsuki. E eu quero terminar meu modo ainda hoje, tá ligado? Eu quero terminar meu modo ainda hoje. Ah, o Inê falou que ele não quer me caçar, ele quer me deixar forte. Pra gente tirar um PvP. Então, se ele deixar mesmo o PvP, vai ser bem GG, tá ligado? Se ele deixar o PvP... Não, se ele deixar o farmar, vai ser bem GG. É, ele saiu do servidor. Então, acho que ninguém mais consegue me ameaçar. Acho que eu vou lá pegar meu modo e já vou derrotar o Otsutsuki, tá ligado? É, ninguém mais consegue me ameaçar, mano. E ele não me ameaçou. Então, eu vou terminar o meu modo, tá ligado? E ainda tô com esse meu... Olha, esse daqui deve ser mais forte, né? Ah, a mesma força. Ah, já que é a mesma força, eu vou usar o outro, galera. Vou usar esse daqui que não vai servir pra craft, tá ligado? Vou usar esse daqui que não vai servir pra craft. Não pega minha espada com pilhagem. Isso, pilhagem e afiação. GG. Tá, vou lá derrotar o Otsutsuki. Aí eu derroto o Otsutsuki e já faço o meu modo, cara. Vai ser bem GGzinho. Esse meu modo não voa. Pô, triste. Preciso achar um Otsutsuki agora. Cara, eu achei um Ryugu e também não vou perdoar não, tá ligado? Nossa. Pilhagem é muito bom nessa round, galera. Pilhagem faz muita diferença, velho. Ainda bem que pilhagem faz a diferença, porque eu tenho duas pilhagens. Por falta de uma, eu tenho duas. Tá, galera. Já tô batendo aqui um tempinho nesse Otsutsuki. Que logo, logo eu já derroto ele. E só ele que eu preciso. Aí vai ser bem GGzinho. Aê, derrotei. GG. Só isso que eu preciso, galera. Pronto, agora é só fazer o meu modo. Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer o meu modo. Tá, dois D&A. Ah, é sério que eu não vou fazer? Putz, vai faltar vidro, galera. Que merda, mano. Será que o veneno vai ter alguns aqui do lado? Vamos lá. Ah, salvou o veneno. Nossa, veneno. Salvou, mano. Depois eu te pago, hein, veneno. Salvou muito, velho. Mas salvou demais o veneno. Salvou minha pele. Caraca, GG. Bom, vou fazer um de Otsutsuki. Será que só vai dar pra fazer um mesmo? Ah, tá faltando pote. E um D&A, sério? Tava faltando. É, com certeza estava faltando. Deixa eu ver. Vou fazer esse pote. Ah, eu tenho que pegar esses vidros ainda e transformar em vidro normal. Pronto, agora eu tenho que partir o tempo aqui perto. GG. Beleza, eu vou fazer frascos. Só mais um de Otsutsuki. Nice. O que que tá faltando? O meu Karma e Ultra Chakra. Eu não vou ter Ultra Chakra. Eu não vou ter Ultra Chakra. Deixa eu ver. Eu não vou ter Ultra Chakra. Como faz Ultra Chakra? Ah, precisa de bastante Hiper. Eu acho que eu não vou ter. Faltando três. Tá, galera. Vou ter que pegar todos os meus Chakras pra ver o que eu consigo fazer. Mas acho que mesmo assim não vai dar. Não vai ser o suficiente. É, não vai ser o suficiente, galera. Faltando mais três. Caraca, eu vou ter que farmar muito agora, velho. Meu Jesus amado. Dois mil anos depois. Bom, rapaziada. Agora eu acho que vai dar certo, hein. Finalmente. Meu Deus. Que demora. Nossa, que demora, galera. Acho que só tem eu no servidor. É só eu e o Brian, mano. Nossa, finalmente. Então, toma meu modo com força 10. Nossa, eu acho que eu vou ir com ele amanhã, hein, rapaziada. Tá, poxa, mano. Mas aqui eu gastei recurso, hein. Nossa, mas olha isso. Aqui eu gastei recurso, hein, rapaziada. Tá, poxa. Bom, meu modo tá pronto. Agora eu acho que dá pra jogar alguma coisa, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.